Veja agora, atenção em, Barra dos Coqueiros, ordem de espejo, mas é um caso que envolve uma senhora que tem direito a sua casa, a casa é dela e ela não consegue ter a casa de volta. Coloca a matéria agora. Uma mulher aqui na Travessa 15, número 15, no município de Barra dos Coqueiros, denuncia que foi enganada, sofreu um golpe. Segundo ela, um amigo se utilizou da boa fé para enganá-la ao falsificar um documento, é o que afirma a senhora Jussiara Santos. Que golpe foi esse? O golpe foi que eu mandei ele administrar aqui o meu imóvel, entendeu? Eu conheço ele há muitos anos e ela há muitos anos, eu tinha ele como um pai, como um irmão, ela como uma irmã, conheço ela de meus 11 anos de idade. Então, eu passei bem assim, tinha um cliente que estava dando muito trabalho, eu morava sozinha, mulher solteira, difícil, com esse problema assim. Então eu falei bem assim, Souza, administra para mim, para ver se aquele homem sai da minha padaria. Ele nem paga aluguel e nem quer sair. Aí ele falou, então você faça uma procuração para mim e eu vou administrar. Aí ele pegou e falou, mas não passa o meu nome não, passa o nome de Patrícia. O que é Patrícia? Patrícia é a esposa dele. Aí eu peguei e passei para o nome dela. Ponto, aí foi indo, foi indo, foi indo. Depois de um tempo ele botou aqui, eu tomo aqui dentro, disse que ia fazer uma obra. E dessa obra ia durar seis meses, oito meses, para não me pagar. Só que eu chamei o homem, o homem falou assim, não, eu estou pagando a ele. Eu já dei quatro mil. Aí foi que eu entrei em contato com ele, eu falei, Souza, como está pagando, o homem está pagando a você. Aí eu briguei, ele falou bem assim, tá bom, eu vou depositar mil reais para você. Depositou mil reais em um mês e no outro mês ele depositou mil, depois não depositou mais nada. Aí foi que eu entrei, Souza, eu quero meu documento de volta, deixa agora que eu tomo conta. Ele falou, para que eu quero meu documento de volta? Aí ele falou, não, está aqui guardado, mas eu quero meu documento de volta, então você vai me dar dois mil reais. Eu falei, que dois mil reais? O que eu der a você? Você me dá dois mil reais. Aí eu falei, eu tá bom, eu vim para casa chorando, eu entrei em desespero de novo, porque pobre é desespero, não é depressão. Só que agora, juiz, eu estou pedindo uma ajuda, um apelo para a senhora. Olhe com carinho, olhe com amor, olhe com carinho, olhe com amor para esse documento, porque eu estou passando em cidade. Eu já fiquei doente duas vezes, eu já fiquei doente duas vezes, não tenho condições. A última vez, o cara chegar, quer roubar minha casa, isso não é justo. Olhe para mim, por favor, eu estou pedindo um apelo. Já está indo na justiça? Já está na justiça, mas só que até agora ele não resolve nada. Ele não, a justiça não resolve nada. A senhora mora aqui há quanto tempo já? 35 anos. Qual o nome da senhora? Maria Francisca. A senhora, o que tem a dizer a respeito deste caso? Rapaz, deste caso, eu só sei dizer que ela é a dona do prédio. E diante de toda esta polêmica, o homem citado, o senhor Inácio Souza Costa, informou a nossa reportagem que houve sim, a compra e venda do terreno. E que o caso está sob processo judicial e prefere ficar em silêncio. Marcos Couto, para o Cidade Alerta Sergipe. Gilmar. Mesmo assim, vamos ouvir o outro lado. Obrigado.